Fogo Pongo, a mãe do Dabo morreu, a aranha quebrou a perna de uma carreira que deu Só pensou como diz tudo, só pra não perder de tudo, pegou a perna e comeu Eu achei de comprar um sítio com 10 mil metros quadrados Esse sítio é encantado, ele fica no deserto, tudo que eu aprendo é certo, quando nasce tá errado Eu arrumei um namoro com Chica doida cá fora, eu sou doidinho, ela é doida, doido de mundo afora Vamos ver quem é mais doido pra fazer, doidinho agora Fihita cagou um peido na ponteira do currá Na hora que ela peidou, o Dabo pegou chorar Era tarde, ficou cedo e o mundo ficou azul Sem roda, é serrataba, serrataba, que bambu Quem caga um peido daquele, não pode chupar caju Fihita cagou um peido daquele, fantastica Obrigado.